Deixa que eu falo, tudo bem galera? Eu sou o Alex Bajé, tô passando aqui pra nossa resenha sobre futebol. Bajezada, o negócio é o seguinte, pode tá pintando uma bolada de grana pro Grêmio sem o Grêmio precisar se preocupar em vender alguém. São coisas diferentes, eu sei que dificilmente o PP não seja vendido na próxima janela, se não for o Real Madrid, que agora apareceu como interessado, vai ser o Porto que já tava tentando desde a última janela. Só que tem uma outra negociação na janela de transferências internacionais que tem tudo pra acontecer, não envolve venda direta do Grêmio, mas o Grêmio receberia uma bolada. É claro que eu tô falando da janela do Shakhtar Donetsk, que tem tudo pra vender agora a partir de janeiro, o Furacão TT, revelado na base do Grêmio, jogador que tá avaliado acima dos 70 milhões de euros, e se acontecer essa venda, o Grêmio tem pelo menos diretamente 15% desse negócio. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, porque imagina, 15% de pelo menos 70 milhões, e pode chegar a mais ainda, eu vou explicar pra vocês o porquê. Dá o like no vídeo aí, dá o joinha pra fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp, aperta o sininho pra receber as notificações, e não te esquece, né? As notificações são interessantes, hoje, por exemplo, tem jogo, depois do jogo, naturalmente eu venho pra cá pra live, então toda vez que tem material novo, ou que eu abro uma nova live, você acaba recebendo a notificação aí no seu computador, no seu celular ou no seu tablet. Bom, deixa eu falar do TT. TT foi jogador revelado na base do Grêmio, todo mundo sabe disso, só que quando ele foi vendido pro Shakhtar Donetsk, ele sequer tinha jogado no time profissional do Grêmio. Ele foi profissionalizado jogando na Ucrânia com a camisa do Shakhtar. Bom, o que acabou acontecendo? Esse menino acabou disputando partidas de competições europeias da Champions League, e ele encheu os olhos de todo mundo. Porque primeiro ele jogou dentro da casa do Manchester City, de frente pros olhos do Guardiola, e foi o man of the match, o homem do jogo naquela partida, e chamou a atenção de todo mundo, recebeu elogios, inclusive, do Pep Guardiola, e depois, não contente com isso, ele foi fazer um jogo dentro da casa do Real Madrid, no Santiago Barnabéu, e arrebentou com o jogo e fez, inclusive, gol. Então ele chamou a atenção de muita gente. E aí começou a receber sondagem do Manchester City, e recebeu uma proposta na janela passada, que chegou na casa dos 70 milhões de euros do Bayern de Munique. Porém, o presidente do Shakhtar Donetsk tem duas situações. Primeiro, tem muito dinheiro. Não precisa vender jogador pra fazer dinheiro. Segundo, gosta muito de jogador brasileiro. Shakhtar já chegou a ter 13, 14 brasileiros numa mesma temporada. E mais, fez um investimento pesado na casa. O negócio do TT, quando ele sai do Grêmio pro Shakhtar, ele atingiu a casa dos 16 milhões e meio de euros. E deste montante, 10 milhões de euros ficaram limpos no caixa do Grêmio. Eu costumo dizer que é o maior negócio custo-benefício da história do Grêmio. Porque é um jogador que sequer era profissional, e que deixou limpo nos cofres do Grêmio, 10 milhões de euros de forma direta, e mais agora 15% numa futura negociação. Bom, se tem como base, a partir daí, esses 70 milhões oferecidos pelo Bayern de Munique, e que foram rechaçados num primeiro momento pelo presidente do Shakhtar Donetsk. Claro que essa proposta pode subir. Já se falou em Real Madrid, já se falou em Manchester City e Manchester United. O certo é que se especula que nessa janela, possivelmente, ele seja negociado e o valor que se trabalha é de 70 milhões pra cima. Porque o TT é garoto, porque o TT é atacante, porque o TT alia drible, improviso, velocidade, gols. E é muito importante que a gente destaque o trabalho que é feito na categoria de base do Grêmio e a maneira que o futebol europeu valoriza esses jogadores. Recentemente, vocês lembram, ontem ainda aqui no canal, eu falava da matéria do pessoal do Futur, que fez uma estatística em que, no Brasil, o Grêmio é um dos clubes que menos usa jogadores abaixo dos 21 anos. O TT, por exemplo, tem 20 anos. E ele já tá indo pra uma segunda temporada como jogador profissional do Shakhtar, mas que não chegou a ser profissionalizado pelo Grêmio. Então, o Grêmio utiliza muito os jogadores de base, vários outros clubes também o utilizam, mas se chega à conclusão de que esses jogadores, quando chegam ao time principal, eles já têm acima de 21 anos. Caso de 22, 23... O PP, por exemplo, é um exemplo bem próximo nosso. Pra que ele virasse titular, o Everton Cebolinha precisou ser negociado. E o PP virou titular essa temporada agora de 2020 que tá acabando. E ele tem 23 anos. Então, ele já não entra nessa pesquisa desse perfil feito do jogador da categoria de base que é utilizado no time principal da galera do Futur. Até é só buscar lá, arroba Futur no Twitter ou no Instagram. E a galera faz um trabalho muito bacana aí falando de futebol europeu, mas principalmente de categorias de base. E chamou atenção esse estudo. Então, o PP é um jogador muito valorizado. O TT é um jogador muito valorizado porque é jovem, porque já se destacou jogando uma Champions League, apesar de jogar no mercado por vezes pouco olhado, como o leste europeu, no caso, ele joga no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Ou seja, uma venda do TT evita daqui a pouco que o Grêmio precise vender um PP. Mas a gente sabe que são coisas diferentes. Dificilmente o PP do Grêmio não vá sair na próxima janela. E dificilmente o TT do Shakhtar não vá também deixar a Ucrânia na próxima janela. E isso vai representar uma bolada de grana no cofre do Grêmio, sem que o Grêmio precise vender ninguém. Abraça todo mundo aí. Dá o like no vídeo, dá o joinha pra fortalecer a resenha. Te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho pra receber as notificações. Não esquece, hein? Hoje tem live depois do jogo. Abraça todo mundo aí. Até daqui a pouco.